Seja bem-vinda a mais uma quarta das cartas e hoje eu vou tirar para você uma mandala do Oráculo Dança Cura. Esse material que traz mensagens para quem ama a dança e para quem quer se desenvolver. Vamos ver a primeira carta que saiu. Olha só que lindo, desistir daquilo que você ama não é uma opção. Seja persistente no caminho do seu desenvolvimento pessoal. Acredite e seja perseverante. Essa é a nossa primeira mandala que pede ação. Próxima carta. 57. Renovação. A renovação começa dentro de casa, nos próprios pensamentos, no próprio intestino, no coração e depois se estende a outras áreas que compõem a nossa vida, incluindo a dança. Comece sempre por você. Então a primeira carta falou, não desista, não é uma opção você desistir do que você ama. E a segunda carta te chamou para começar a renovação dentro de casa. Olha que lindo, gente. Eu vou fazer uma mandala aqui hoje. Mais uma carta do Oráculo Dança Cura que eu vou embaralhar aqui e tirar para você. Vamos ver o que vai sair. Ilumine a sua jornada com a consciência de que você fez o melhor que podia com as condições que tinha na época. Ame cada parte da sua história. Ao invés de lamentar-se, encontre o aprendizado, pois você é feita de luz. Nossa, que lindo, né, gente? Mais uma carta aqui para nossa mandala que vai ficar maravilhosa. Próxima carta. Repita para si mesma. Eu me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Eu me amo inteiramente, eu me aceito completamente. Nesse momento eu faço as pazes comigo e a minha dança começa a florescer. A dança da vida, né? Então para que tudo isso aconteça, eu preciso me amar, me respeitar, eu preciso ter a consciência de que eu só posso mudar aquilo que eu aceito. Que profundo isso, né? E nós vamos tirar mais três cartinhas. Olha que linda essa carta, gente. Tem sempre uma mandala terapêutica. Tudo que é destinado a ti por direito divino encontrará uma forma de chegar até a sua vida. O que você precisa é colocar a lei da vibração, da atração, para vibrar nessa mesma sintonia dos seus sonhos. Ou seja, se ame, se aceite e, acima de tudo, se alinhe com os seus sonhos, com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer. Penúltima cartinha de hoje. Você pode dançar carta 15 do oráculo. São 108 cartas, tá, gente? Eu tô tirando aqui embaralhado. Você pode dançar todos os momentos da sua vida, inclusive quando você não está bem. Você pode dançar suas dores e transformá-las, transmutá-las. Você não precisa agradar a todos com a sua dança, com a sua vida. Dance por você. Viva com você. Uau! Então, no final das contas, a jornada não é sobre o outro, né? É sobre você, sobre quem você se torna. Última carta. Eu tô fazendo uma mandala. Uma mandala de mandalas. É uma mais linda que a outra, gente. Vamos ver qual foi a nossa última carta de hoje para complementar essa quarta das cartas poderosa. Pratico higiene psicoemocional. Danço, medito como um hábito feliz e saudável, pois dançar é a coisa mais inteligente que posso fazer por mim. Então, nessa mandala aqui do nosso oráculo dança-cura, nós temos um pedido para que você não desista e seja persistente naquilo, perseverante naquilo que você decide, gosta e quer. A renovação que começa dentro de casa, limpando os excessos. Essa carta que pede para que você ilumine o seu coração, ilumine a sua jornada se perdoando e sabendo que você fez o melhor que podia dentro das suas capacidades, da sua condição na época. A próxima carta que fala para você dizer para si mesmo, eu me amo, me aceito, me perdoe, me liberto completamente. A carta que pede para que você tenha consciência de que tudo que é seu virá até você se você vibrar nessa energia, usando a lei da atração ao seu favor. A carta que pede para você dançar, inclusive as suas dores. E por fim, a dança que é a coisa mais inteligente que uma pessoa pode fazer por si. O grande movimento da vida, né? Estar em movimento. Por isso Santo Agostinho disse, ser humano aprenda a dançar, senão os anjos do céu não saberão o que fazer de você. Porque a vida é como uma dança. E quando você se mantém em movimento, você se permite ser flexível. Você se permite aprender, cair, levantar e continuar dançando. Olha essa mandala que linda que ficou, gente. Energia com o nosso quarto rosa aqui no meio, vibrando para você, meu amor. Logo cedo, aqui é a nossa quarta das cartas. Desejo que sua vida seja abençoada, iluminada. Desejo que essas mensagens façam diferença para você. Lembre-se de compartilhar esse material, ativar aqui o sininho, inscrever-se no nosso canal, compartilhar para sua tia, para a mãe, para a avó, para quem você sentir que essas mensagens serão adequadas. Ajude-nos a expandir essa rede de amor e consciência. Para nós, o seu curtir aqui é extremamente importante para que nós possamos seguir com o nosso canal, para que nós possamos produzir mais conteúdo também. Um beijo no seu coração, luz, amor, gratidão. Amo a sua vida. Até a nossa próxima quarta das cartas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho